A Prefeitura de Goiânia alerta para as consequências do descarte de lixo nos córregos urbanos. Lixos por toda parte. É assim que encontramos os córregos da cidade. Máquina, geladeira, sofá, armário, todo tipo de descarte são jogados dentro dos córregos, retiramos. Esse descarte inadequado traz riscos à saúde pública e também prejudica o meio ambiente. Segundo a Comurg, esses resíduos colaboram com a poluição e com a proliferação de doenças. Goiânia é considerada uma das cidades mais verdes do mundo. Nós somos ricos em árvores e praças e os córregos também é o nosso diferencial. São mais de 80 monitorados pela Prefeitura. Então isso gera mais qualidade de vida para a população, traz mais verde, traz um ar mais fresco para a cidade. Então a partir do momento que um córrego está limpo, que não está poluído, é mais qualidade de vida, é um meio ambiente mais sustentável, representa melhorias para o ambiente urbano. Diariamente são 500 quilos de lixo recolhidos pela equipe de limpeza da Comurg, Goiânia. Aqui na ponte entre a Marginal Botafogo e a Avenida Goiás Norte, nós encontramos todo tipo de entulho. Garrafas, isopor, chinelos, roupas e até camas e cobertores de moradores de rua. A limpeza dos córregos é feita através de equipes especializadas, mas a falta de conscientização das pessoas dificultam o trabalho desenvolvido. Nós fazemos a roçagem dos córregos, quando nós terminamos a roçagem, nós saímos recolhendo os entulhos, os capim, os lixos que são jogados dentro dos córregos, para depois a Comurg está fazendo a recolheção desses entulhos. Nós estamos trabalhando, a pessoa vem e nós estamos fazendo a limpeza, chega e a pessoa ainda joga, está vendo a limpeza, estão jogando no mesmo local, nós estamos fazendo a limpeza. Por isso, reforço, a colaboração da população é essencial para manter os cursos d'água limpo e para preservar o meio ambiente. É um pouco mais de consciência, né? Juntar o lixo orgânico que a coleta convencional vai pegar, se é plástico, pneu, tem a coleta seletiva que recolhe, se é um objeto inservível como um sofá, um televisor, o catatreco recolhe, pode deixar nos ecopontes. Então, é um trabalho conjunto entre a prefeitura e a população para manter esses ambientes mais limpos.